Olha, a morte desses seis reféns está causando uma nova onda de manifestações em Israel. Foram às ruas hoje dezenas de milhares de pessoas, protestaram inclusive na frente do gabinete de Netanyahu. Em Tel Aviv, a polícia entrou em confronto com os manifestantes para tentar liberar as rodovias. O líder da oposição, Yair Lapid, também estava presente nessas manifestações. Um grupo que representa os familiares dos reféns disse que essa demora na assinatura do acordo de cessar fogo está colocando a vida dos sequestrados em risco. Pelas contas do exército, continuam em cativeiro 101 israelenses, incluindo mulheres, crianças, isso desde o dia 7 de outubro do ano passado. Então, 101 israelenses continuam em cativeiro, segundo o exército. Para aumentar ainda mais a pressão sobre o governo de Israel, um dos principais sindicatos do país anunciou greve geral a partir de amanhã. Um dos líderes sindicais deu até uma entrevista bem forte, chegou a dizer que eles estão recebendo sacos com corpos em vez de um acordo de libertação dos reféns. E essa greve promete paralisar grande parte da economia de Israel, viu? Estou falando de serviço público, escolas, empresas privadas, até o aeroporto internacional de Israel deve ser impactado. O ministro das Finanças criticou o movimento, disse que o sindicato está defendendo o interesse dos terroristas. E olha, essa morte dos seis reféns provocou indignação não só no povo israelense, mas mundo afora. O primeiro ministro daqui do Reino Unido e também o presidente americano, Joe Biden, disseram que estavam chocados com a frieza dos assassinatos. Eu vou pedir para a gente colocar na tela as fotos desses reféns que tiveram aí a morte confirmada pela defesa israelense. Todos muito jovens, a maioria com menos de 30 anos, eles foram sequestrados pelos terroristas em 7 de outubro do ano passado. Estamos falando, portanto, de quase 11 meses de cativeiro. Segundo o porta-voz de Israel, da defesa de Israel, Daniel Hagari, os corpos foram encontrados dentro de um túnel no sul de Gaza e os reféns foram brutalmente assassinados pouco antes da chegada dos militares. O Ministério da Saúde de Israel disse que um exame forense mostrou que os reféns foram assassinados a queima-roupa. O primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, falou que não vai descansar até que os responsáveis sejam pegos e declarou que quem assassina reféns não quer acordo de paz. Palavras de Netanyahu. Já um chefe do Hamas, numa entrevista à agência France-Presse, falou que os jovens morreram depois que os militares lançaram bombas na região e que a culpa seria de Israel por ainda não ter assinado um acordo de cessar-fogo.